Voltando para a reflexão sobre a condição humana e sua consciência de mundo e sua natureza. Então, na verdade, é como uma resposta a aquele mundo de pós-guerra, a todo o horror e medo que inergiou aquelas décadas seguintes, em que toda a formação intelectual do mundo estava embebida naquele período. Ele trabalhou em algumas universidades, como é prática dos acadêmicos americanos, em Indiana, Novo México, Toronto, até ficar alguns anos e meio do Minnesota, onde ele constituiu, consolidou sua carreira e escreveu topofilia e alguns outros livros. E depois se transferiu para a Universidade de Wisconsin, em Madison, onde ele ficou até 1998, quando ele se aposentou e se tornou, na condição que ele está hoje, que é de professor de médico daquela universidade. Qual que é essa bagagem? O que ele está carregando nesse meio que a gente vir aqui? Ajuda a gente a ver as marcas que eu confiei a carreira. Essa experiência do mundo oriental, da formação oriental e ocidental ao mesmo tempo, que a gente percebe muito na cidade do livro, essa busca por uma aproximação com esse lado espiritualista, que a Rosalina também destacou, via elementos religiosos, mas não somente, e também uma aproximação com o existencialismo, principalmente em Rádio de Sartre, que não estão explicitamente utilizadas no livro, mas que eles embebem muitas das formulações e da perspectiva de tronco. E por que tudo isso, eu acho outra pergunta boa, se coloca em termos geográficos? Porque quem já leu os livros de tronco sabe que ele não é obcecado por metodologia. A dizer o mínimo. A escrita dele é muito solta, e ele não fica preocupado em falar a geografia, a geografia, a geografia, a geografia, o tempo inteiro. E por que que, para fazer tudo isso, para buscar esse sentido de mundo, de liberdade, ele foi para a geografia, ele pensou geograficamente. Bom, segundo ele me explica, é porque, para ele, a geografia oferece esperança. Por quê? Porque a Terra é o lar das pessoas, os seres humanos. E é essa visão, vontade e desejo, que anima as imagens do mundo. Aí vocês imaginam o impacto que um livro desse causou quando a gente estava no momento, de um lado, com a nova geografia plenamente estabelecida e as teorias marxistas ganhando fôlego. O Justiça Social e a Cidade já tinham publicado, já tinha um forte movimento nos anos 70 de busca de uma rediscussão na geografia de um ponto de vista ideológico e aparece no livro do Antoine, querendo falar dos laços afetivos que a sua comunidade. Para quem estava insatisfeito com os dois outros lados, ele apareceu como que uma brisa suave, como a possibilidade de uma outra geografia que não fosse amarrada nem aos dois pós-positivistas de uma maneira muito rígida, nem tivesse que se comprometer ideologicamente de uma maneira imediatista. No Brasil, a gente sentiu isso também. Só que um pouco mais tarde, porque naquele momento ainda tinha um gap, um intervalo das ondas de mudança na geografia e em principais países do mundo. Mas a gente também sentiu, tanto é que o livro veio traduzido pelo grupo de Nuclar, pelo livro que estava associado à primeira perda do seu mencionado, e também pelo que o Sufoletti, que foi quem estava inicialmente ligado para a editora, pensando em fazer a tradução. Então, quer dizer, é um contexto diferente que esse livro aparece no Brasil. Só que o impacto não foi menos em tios. Ele repercutiu muito fundo, não sei, de muitos geógrafos da época e outros pesquisadores. Eu diria, inclusive, que no Brasil, inicialmente, tem muito mais impacto fora da geografia do que dentro. Aliás, a primeira vez que eu vi esse livro no catálogo, foi na Universidade de Saraiva. E aí, eu, bobo, achei que eu ia conseguir comprar o livro. E aí, quando eu vi no catálogo, vocês sabem qual era a sessão que ele estava? Esotérico. Ué, e Futuano, topofilia, estudo de percepções dos valores do evento? Ah, eu, esotérico. Mas não tinha o que ver, óbvio, já estava esgotada antes. Mas, enfim, esse livro foi, de fato, grande abertura, e por isso que ele é um clássico geográfico, porque ele abriu essas possibilidades de pensar a geografia de uma outra perspectiva de uma outra perspectiva. Continuando. Oito. Um clássico é uma obra que provoca, incessantemente, uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as entregue para longe. Eu acho que tem duas grandes críticas direcionadas às opofilias. Um é que ele não tem uma linearidade metodológica, uma maneira da sua metodológica clara. E a segunda é que ele apenas fala das filias e não fala das fobias, não fala dos problemas das desigualdades. Mas é muito interessante. Eu acho que, na verdade, as duas críticas são direcionadas... Quer dizer, o autor fez escolhas em que ele não buscava trabalhar com essas questões. No primeiro caso, ele não assume ou não tenta construir uma geografia topofilha. Nem tenta construir uma geografia humanista também. Esse livro, embora seja muito importante para os estudos de geografia humanista, o propósito do autor não era construir e edificar um subcanto da geografia. Ele é muito mais um livro de abertura, de reflexão. Inclusive, ele fala que o tema persistente do livro é a topofilia. O tema persistente do livro. Quer dizer, é uma outra estratégia de abordar o assunto. E a segunda crítica, ele coloca também na introdução que a discussão ambiental já naquela época era dominada por duas perspectivas. Uma, técnica que visava a proposição de gestão e de planificação do território e a outra era numa discussão teórica sobre os macro-processos de produção de desigualdades que nos temos orientados. E, para ele, não é que as duas abordagens eram desnecessárias, mas é que faltava justamente enfocar a dimensão dos valores, a dimensão da experiência geográfica na questão ambiental. E é nessa sempre que ele... E ele tem outros textos que falam das fobias, como foi publicado em 2005, Paisagem do Medo, pela editora da Unesco, e também outros livros. Nuno, os clássicos são livros que... Ah, para você saber, é até 14 só, tá? Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer, quando ouvir dizer, né? Se eu falar aqui, é os Lusíadas. Quem não sabe o que são os Lusíadas? Quem já lembra? É exatamente isso que está falando. Quando são livros de fato, mais se revelam nomes que inesperados e inéditos. Eu me lembro muito bem do meu espanho quando, em 2006, ela escreveu um texto sobre cidades do ornitório, ideias de socorro, estigma, aquela coisa errada lá. Eu me deparei com o que estava feito nos 13 e 14, do Tocofilia, que fala especificamente sobre cidades americanas, simbolismo, imagem e percepção, ex-subúrbios e cidades novas e o uso do meu ambiente. Ele trabalha exatamente a ideia de busca da natureza na suborganização americana dos anos 50, etc. E aí, de repente, me vê a tona a mente, olha, o Tocofilia tem 5 capítulos que falam só sobre cidade. E foi uma grande estudante. 10. Já você de clássico um livro que se configura como equivalente do universo à semelhança dos anticristalismãs. Eu acho que essa assertiva também se vale muito para a Tocofilia. O próprio termo e aquela definição do fim da introdução, que é repetida e citada mundo afora, que agora, na nova instância da página 19, eu acho que ela funciona como está no zoom para as pessoas. Abre aspas, é o era afetiva entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vivido e completo como experiência pessoal, a Tocofilia é o tema persistente deste livro. 11. O seu clássico é aquele que não pode ser indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. O seu clássico. É claro que falar definir a si próprio é algo meio forte, mas eu acho que Tocofilia é um livro nessa encarnadura. Conheço vários relatos de pessoas que a leitura dele muda completamente sua perspectiva para as outras coisas. eu só vou contar um. É de um colega carinense que formado em engenharia em engenharia em sem formato, que está preparando seu projeto de mestrado em desenvolvimento rural e está na biblioteca da UFSC pegando bibliografia e entregando o projeto ali há dois dias. E aí os olhos passaram pela louvada do Tocofilia. Obviamente curioso porque é um homem que chama a atenção, ele tirou o livro e só parou de lê-lo na madrugada quando ele chegou ao fim do livro. No dia seguinte ele relaborou todo o projeto e depois ele se matriculou se candidatou ao mestrado em Geografia com projetos sobre Tocofilia e Percepção do Meio Ambiente. E aí ele tomou um completamente diferente na nossa parte. Doze. O clássico é um livro que vem antes de outros clássicos. mas quem leu antes dos outros e depois de Atena reconhece logo seu lugar na genealogia. Como o clássico da literatura ambiental Tocofilia tem sua genealogia relacionada com o Namorando a Terra do René do Boto Paisagem e Memória do Simão Chama O Campo e a Cidade na História e na Literatura do Raymond Williams sendo herdeiro também dos pioneiros do ambientalismo lá do século XIX no sentido mais humanista como o autor da bibliografia do George P. de March e do Wayne Truvillo. Na Geografia ele certamente é o primeiro grande livro do suje de percepção e da Geografia Humanista sendo precedido ou seguido por Place in Place Lestres Dentro do Arwell Véus em Diógrafo de Andy Buttman O Homem à Terra de Alip Gardel além dos seus próprios livros posteriores especialmente Espaço e Lugar e Paisagem do Meio então só para a gente falar sobre a discussão no Brasil. Agora além dos livros eu acho que toda a geografia humanista como um todo é tributária deste livro como já destacado sendo ele de fato grande referência por muito tempo dentro desse campo e a geografia dos conceitos do mundo. Treze é clássico aquilo que tende a relegar nas atualidades a posição de barulho de fundos mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundos. Eu acho esse ponto muito estímulo para pensar na teoria especialmente na expectativa de como será a leitura contemporânea com as tendências de globalização e produção de espaço na escala global que a gente vive nos últimos 10, 15 anos é frequente a dúvida sobre a pertinência força e significância de processo de produção de valores baseados na experiência pessoal na escala do mundo. Esse é um questionamento corrente e como se tudo que tu antes discutisse em topofilia ele não tivesse mais sentido no topofilia para muitos topofilia se refere a um outro tempo não é isso da formular do topofilia da incomodidade da experiência de justifying e mesmo que eu não concorde inteiramente com essa afirmação eu acho que é exatamente por isso que topofilia persiste como referência como clássico a ser lida e discutida pois o rumor de suas ideias provoca a não simplificação dos processos contemporâneos ou no mínimo a consideração de dinâmicas simultâneas e que estão operando em temporalidades não necessariamente distintas para um macro processo de produção global Agora, se um dia o topofilia de fato se tornar completamente algo do passado ainda assim para mim ele persistirá como esse rumor e referência do nosso processo de compreensão do que é a experiência ambiental do ser humano contemporâneo no mundo e a produção de valores e a percepção do mundo Por fim o décimo parque é clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível aí eu pergunto seria de fato depois que eu fiz essa passeio que eu conferir um verdadeiro clássico geográfico na minha opinião plenamente e o mais interessante é que ele ocupa que a oposição não por ter realizado uma discussão explicitamente geográfica não no sentido da explicitação de um método por exemplo geográfico mas implicitamente e ao fazer isso ele coloca a geografia no cerne da discussão interdisciplinar mais abrigente só não ser que sua geografia portanto atravessa diferentes tendências em busca do sentido essencial dela enquanto conhecimento de mundo e não apenas enquanto ciência nesse sentido ele se feria a uma pequena lista de livros que ampliam o escopo de pensamento geográfico não por certificação epistemológica mas pela projeção para além da solteza geográfica que ele faz uma geografia vivida da experiência geográfica do mundo em outro sentido como filha marcou aquele espírito tem como clássico pela liberdade da escrita a desenvoltura de sua construção